Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Alguém de Santa Maria, com vossos pôres de Jesus, sobre os santos maridos, pensando em sempre na cruz. Sendo assim, porque em todos os santos maridos, nos separam a minha vida.